Olá, tudo bem com você? Eu sou Cael Oliveira e seja bem-vindo ao Satélite 9. Olha só, hoje eu trago para você um vídeo do canal Superfato. O vídeo fala sobre as superterras. O canal Superfatos tem vídeos incríveis. Então, se você quiser conhecer o canal, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bora assistir? O universo é grande, muito grande. E até poucas décadas atrás, a ideia que ficava entre nós, com um espaço tão grande, será que existe mais algum lugar como a Terra? Astronomos e cientistas conseguiram mapear alguns planetas muito parecidos com o nosso. As chamadas superterras. Mas apenas cinco se destacaram como mais próximas às condições que suportaríamos de verdade. E vamos falar deles hoje. Antes de lidarmos com os planetas e suas distâncias, vamos fazer uma análise bem rápida para entendermos a distância ao qual nos separam. A estrela mais próxima conhecida do Sol é chamada de Próxima Centauri e está situada a 4,2 anos-luz de distância. Atualmente, a Voyager 1 é a nave espacial mais rápida já construída e alcança uma velocidade de 278.280 km por hora, ou 0,0257% da velocidade da luz. Já que a velocidade da luz corresponde a 300.000 km por segundo. É isso mesmo que você ouviu, por segundo. A tal velocidade, a viagem para a estrela mais próxima com a tecnologia atual demoraria 16.342 anos. Agora que você já tem noção, vamos conhecer os planetas e suas distâncias. Trapiste 1e Também designado como 2+, J23062928 0502285 e, é provavelmente um planeta rochoso, orbitando dentro da zona habitável em torno da estrela anã ultrafria Trapiste 1, a aproximadamente 40 anos-luz de distância da Terra. Na constelação de Aquários, ou seja, 10 vezes mais longe que a próxima Centauri. Características Trapiste 1e é um exoplaneta do tamanho da Terra, o que significa que tem uma massa e um raio semelhantes. A temperatura média é de menos 22 graus, que é perto da temperatura da Terra. Sua densidade também é semelhante à da Terra. O exoplaneta foi anunciado com a expectativa de estar orbitando dentro da zona habitável de sua estrela mãe, uma região onde, com as condições corretas e propriedades atmosféricas, a água líquida possa existir na superfície do planeta. Pelas condições e tamanho, é muito provável que ele seja rochoso. Estrela O planeta orbita em torno de uma estrela anã ultrafria chamada Trapiste 1. A estrela tem uma temperatura de 2.500 Kelvin e aproximadamente 500 milhões de anos de idade. Em comparação, o Sol tem 4,6 bilhões de anos de idade, em uma temperatura de 5.778 Kelvin. Sua luminosidade é de 0,05% comparada ao do Sol e à magnitude da estrela. E visto a da Terra, ele tem o brilho de 18,8. Essa classificação a torna fraca demais para ser vista a olho nu. Orbita Trapiste 1e orbita sua estrela a cada 6 dias, e sua estrela mãe com apenas 8% da massa do Sol. Por causa disso, estrelas como Trapiste 1 têm a capacidade de viver até 4 ou 5 trilhões de anos. 400 ou 500 vezes mais do que o Sol irá viver. Devido a esta capacidade de viver por longo tempo, é provável que Trapiste 1 seja uma das últimas estrelas remanescentes. Quando o universo será muito mais antigo do que ele é agora, e quando o gás necessário para formar novas estrelas estará esgotado, e o restante das estrelas morrerem. O planeta está em rotação síncrona, ou seja, um lado de seu hemisfério está permanentemente voltado para a estrela, enquanto o lado oposto é envolto em uma escuridão eterna. No entanto, entre estas duas áreas intensas, haveria um lugar habitável, chamado de Terminador, onde as temperaturas poderiam girar em torno de 0 graus, o que permite a existência de água líquida. Além disso, uma parte muito maior do planeta pode ser habitável se ele suportar uma atmosfera espessa o suficiente para a transferência de calor para o lado que não está virado para a estrela. Gliese 581g Gliese 581g, ou GL581g, é um dos pelo menos seis planetas extrasolares encontrados em órbita de Gliese 581, que é uma estrela anã vermelha a 20.3 anos-luz de distância da Terra na constelação de Libra. A descoberta de Gliese 581g foi anunciada em 29 de setembro de 2010, e até aquela data acreditava ser o planeta mais semelhante à Terra, e o melhor candidato ao exoplaneta com potencial para abrigar vida. Gliese 581g tem uma massa três vezes superior à Terra e parece ser rochoso, e orbita sua estrela a uma distância que o coloca bem no centro da chamada zona habitável. Se Gliese 581g possuir uma composição rochosa semelhante à Terra, Seu diâmetro pode ser estimado entre cerca de 1,2 a 1,4 vezes superior à da Terra, portanto terá gravidade suficiente para conseguir manter uma atmosfera. A descoberta desse planeta resultou de 11 anos de observações e foi anunciada em um comunicado de imprensa. No entanto, pesquisas posteriores não têm conseguido confirmar a existência do planeta. Para os astrofísicos, um planeta potencialmente habitável é aquele que pode sustentar vida. Não necessariamente um que humanos considerem bom para se viver. Este fica bem no meio da zona habitável do seu sistema solar, onde não fica muito quente nem muito frio, podendo assim existir rios e oceanos na superfície. Um ano em Gliese 581g dura 370 dias. Devido à proximidade com a sua estrela-mãe, foi prevista a ocorrência de um fenômeno chamado acoplamento de maré, em que o planeta mostra sempre o mesmo lado para a estrela, tal como a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra. Assim, no lado do planeta virado para o Sol, é sempre dia, e no que fica na obscuridade, a noite é eterna. Semelhança essa com o planeta Trapiste 1e, ao qual falamos anteriormente. Gravidade. A gravidade na superfície seria praticamente a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra, de modo que um astronauta poderia caminhar sem grandes problemas na superfície do planeta. Temperatura. As temperaturas da superfície oscilam, por isso, entre o calor escaldante e o frio de congelar, a temperatura média é de menos 31 a 40 graus. Mas, se tiver uma atmosfera, poderá ter um efeito estufa capaz de harmonizar melhor as temperaturas. No entanto, o local mais confortável do planeta seria a zona de transição entre a escuridão e a luz, onde as temperaturas seriam mais amenas. Mas o fato de o planeta estar dividido em duas zonas claramente definidas e estáveis pode ser uma vantagem para que surja a vida. Quaisquer formas de vida que surgissem no planeta teriam uma grande variedade de climas estáveis para evoluir, dependendo da longitude em que se encontrassem. Atmosfera. Mas a temperatura não é tudo. Havendo ainda outros desafios a ultrapassar, cientistas explicam que se a atmosfera for composta por amônia, a vida poderá ser difícil. Se forem gases convencionais como o oxigênio e o dióxido de carbono, gases que são comuns na Terra, é claro que há todas as razões para pensar que a vida tal como a conhecemos possa existir por lá. Talvez o mais interessante dessa descoberta é o que traz em termos de implicações sobre a probabilidade de as estrelas terem pelo menos um planeta habitável na sua órbita. Afinal, se os planetas habitáveis são tão raros, não deveríamos ter achado um tão depressa e tão perto de nós. Kepler-62e Kepler-62e é uma superterra descoberta orbitando dentro da zona habitável da estrela Kepler-62, o segundo mais externo dos cinco planetas descobertos pelo telescópio espacial Kepler da NASA. O Kepler-62e está localizado a cerca de 1.200 anos-luz, na constelação de Lyra, e pode ser um planeta rochoso ou dominado por água e gelo. Um estudo, inclusive, sugere que é provável que uma grande maioria de planetas na faixa do planeta Kepler-62e são completamente cobertos por oceanos. Um ano no Kepler-62e tem em média 122 dias, e ele é aproximadamente 60% maior que a Terra. Kepler-452b Kepler-452b é um exoplaneta que orbita uma estrela anã amarela chamada de Kepler-452. A sua descoberta foi anunciada pela NASA em 23 de julho de 2015, e é a primeira superterra descoberta orbitando dentro da zona habitável de uma estrela muito semelhante ao Sol. É o sexto exoplaneta mais parecido com a Terra conhecida. A estrela está a 1.400 anos-luz de distância do Sistema Solar. Isso é bem longe. Propriedades Um ano nesse planeta é equivalente a 385 dias terrestres, quase que o mesmo na Terra, que é de 365 dias, e encontra-se dentro da zona habitável de sua estrela-mãe. Tem uma massa provável de 5 vezes a da Terra, e sua gravidade de superfície é 2 vezes a da Terra, se for um planeta terrestre. O mais provável é que seja uma superterra com muitos vulcões ativos, devido a sua maior massa e densidade. As nuvens do planeta seriam espessas e enevoadas, cobrindo a maior parte da superfície quando vista do espaço. A partir da superfície, sua estrela hospedeira Kepler-452 seria quase idêntica ao Sol como visto aqui da Terra. Não se sabe ao certo se Kepler-452b é um planeta rochoso ou um planeta gasoso pequeno, mas com base em seu pequeno raio, Kepler-452b tem uma chance razoável de ser rochoso. Também não está claro se ele oferece ambientes habitáveis. No entanto, a estrela tem 6 bilhões de anos, ou seja, é cerca de 1,5 bilhões de anos mais velha que o Sol. Neste ponto da evolução da sua estrela, Kepler-452b está a receber 10% mais energia de sua estrela-mãe do que a Terra está atualmente recebendo do Sol. Se esse planeta for um planeta rochoso, é bem provável que ele esteja à beira de um efeito estufa descontrolado, semelhante ao observado no planeta Vênus. K218b Esse é um exoplaneta que está orbitando em torno da estrela K218, uma estrela não vermelha localizada a cerca de 111 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. O planeta completa uma órbita a cada 33 dias, e é o único exoplaneta conhecido por ter água e temperatura que podem sustentar a vida. Esse exoplaneta foi descoberto pela sonda espacial Kepler durante a sua missão estendida na estrela K2. Devido ao seu elevado raio ligeiramente menor que o Kepler-22b, esse planeta pode ser um mundo oceânico, comparável à Gliese 1214b, conhecido por ser um planeta rico em água. Ou poderia ter um escudo exterior gasoso semelhante ao Kepler-11f, um dos menores planetas gasosos conhecidos. Em 12 de setembro de 2019, de acordo com as informações obtidas pelo telescópio espacial Hubble, foi detectado o vapor de água nesse planeta. Apesar de parecerem inalcançáveis devido às suas distâncias, devemos levar em consideração que a tecnologia humana vem evoluindo de uma forma muito rápida. E é questão de tempo para alcançarmos velocidades que nos permitirão chegar lá com tempo razoável. Inclusive, já existe até alguns projetos que pretendem levar sondas para a próxima Centauri nos próximos 30 anos. Falando em viagem, no próximo vídeo falaremos sobre a iniciativa do Elon Musk, que permitirá muito em breve fazermos viagens como essa para o espaço afora. Gostou do vídeo? Comenta o que achou. Aproveitando, já deixa seu like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Um abraço e falou! Legenda Adriana Zanotto